Música Centro de Treinamento de Teutônia oferece curso de produção de morangos em substratos sem resíduos de agrotóxicos. 28 e 29 de agosto. Mais informações através do telefone 519-999-35-9236 ou ainda pelo e-mail. Música Centro de Treinamento de Fazenda Souza. Curso de Processamento de Frutas e Hortaliças de 2 a 5 de setembro. Curso de Boas Práticas de Fabricação de 9 a 13 de setembro. Informações pelos telefones 54-3267-1402 ou 3267-1059 ou ainda através do e-mail. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do produtor rural em estado de vulnerabilidade social, foi realizado o Dia de Campo Socio-Assistencial no município de Serrito. A nossa equipe foi até lá conferir o trabalho realizado pela Emater em parceria com a Prefeitura Municipal, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e as Secretarias da Saúde, Agricultura e Assistência Social. A Emater, juntamente com a Prefeitura de Serrito, organizou o Dia de Campo Socio-Assistencial aqui na Vila Freire, interior do município. O objetivo do evento é qualificar e orientar os produtores rurais de baixa renda. Música O pessoal que está aqui, o público que está aqui, eles são quilombolas, assentados da reforma agrária e agricultores familiares. O trabalho do produtor rural é a matriz de diversos produtos consumidos no dia a dia. Mas para aqueles produtores em estado de vulnerabilidade social continuarem produzindo, é preciso realizar um trabalho de orientação. Acredito que isso vai ajudar muito, vai ser na questão da melhoria da qualidade de alimentação dessas famílias. São todas as famílias que estão cadastradas no Cade Único e hoje ainda foram refeitos os cadastros de alguns produtores. E principalmente será na área da melhoria na qualidade da alimentação das famílias. E também há possibilidade de alguns na venda para os mercados institucionais como o PNA e o PAA, que a Emater também assiste, trabalha muito nessa área. Além de prestar um serviço social, o evento tem o objetivo de promover um contato mais humano entre produtor e poder público. Vai trazer benefícios para os usuários, que eles vão ter acesso a algumas políticas que eles estavam desatualizados, os cadastros estavam desatualizados, eles tinham feito cadastro do produtor, nunca tinham retirado. A Emater está alimentando bem a gente lá. Tudo que a gente precisa, ela vai lá, dá assistência para a gente. A gente precisa, eles estão sempre de acordo, para a gente planejar o planejamento, né, negócio de irrigação, esse negócio familiar, tudo, né, sempre uma renda que entra mais para a gente, né, que só o negócio da leitaria que a gente tem, pequenos produtores, não está dando, né, que o leite cada vez vai ir defasando mais, o custo mais caro, né, e a Emater está sempre vindo com o nosso projeto para a gente poder trabalhar, manter na agricultura, né. É, eles vão lá em casa e, né, eles perguntam o que a gente precisa e a gente fala e eles trazem as coisas que a gente precisa, eles trazem para a gente. O evento, além de ofertar palestras e o cadastramento dos participantes em programas sociais, também visa a inserção do pequeno produtor no mercado de trabalho. Além de conseguirem, né, o acesso aos cadastros aí, que eles estavam tendo bastante dificuldade, segundo o relato deles mesmos, ter também a oportunidade de conhecer que, este ano mesmo, a gente tem já a liberação de 80 mil reais do PA, que eles vão poder ter a possibilidade de comercializar, ter uma renda extra, né, a da propriedade com a venda dos excedentes que eles produzirem. É, a gente pretende melhorar a Samp, melhorar as coisas, assim, né, e fazer cada vez melhor, para mim, para os meus filhos também, para conseguir vender as coisas melhor para o governo também e para a escola também. Ah, eu quero aplicar, sim, negócio desse irrigamento, né, que nós já ganhamos o açude, né, para a gente poder, né, para a gente poder, né, plantar e colher o fruto, né, sem agotox, nada, né, para poder, para o gasto e, para poder ter uma renda mais extra, né, para a família, né, que eu tenho um filho pequeno e quero deixar para ele, né, quando eu ir embora daí, né, para ele ficar na agricultura, para ele não ir embora para a cidade, que é cada vez mais difícil o emprego na cidade, né. O evento foi organizado pela EMATER em parceria com a Prefeitura de Serrito, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedro Osório e Serrito e as Secretarias Municipais da Saúde, Agricultura e Assistência Social. Foi feito todas as atividades que a gente propôs, acho que o público teve acesso também aos serviços que eles estavam precisando e não estavam tendo acesso, né, tiveram facilidade para fazer os cadastros, renovar os cadastros e esse foi o objetivo maior da reunião, que eles tivessem acesso às políticas. E os produtores animados já fizeram planos para o futuro. Então eu quero a gente manter na agricultura, trabalhar com a EMATER, com a Prefeitura também, que tem que dar bastante apoio para a gente, né. Sempre foi, sim, né, e manter as crianças na lavoura também, assim, né, na produção, na campanha também, é muito bom, né. A 42ª Expo Inter foi lançada na Casa de Música da OSPA, em Porto Alegre. O evento contou com a apresentação de artistas consagrados da música gaúcha que compuseram canções especialmente para o evento. Com otimismo, o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covate Filho, falou que esta será a maior participação da agricultura familiar da história da Expo Inter. Nós vamos ter um aumento de mais de 15% nos estandes, então a gente vai ter 316 expositores. Isso vai vincular mais de 1.500 famílias dentro dessa exposição, dentro desses 10 dias de feira. Então a estimativa é que o ano passado a agricultura familiar teve rendas de 4 milhões de reais. E nós queremos superar esses valores, justamente aumentando o espaço, trazendo mais organização e é sempre bom valorizar a parceria junto com o Ministério da Agricultura nessa exposição da agricultura familiar. Que importância dessa valorização para os pequenos produtores, especialmente as agroindústrias familiares? Ah, claro. Ali é o palco da agricultura gaúcha. E aquele que vai expor na Expo Inter, ele já se sente gratificado. Porque ele foi selecionado, significa que o produto dele tem uma excelente qualidade. E lá ele vai demonstrar para o Brasil, para o Rio Grande, mas principalmente para o mundo. E nós também ali no palco da agricultura familiar, nós também vamos trazer alguns poucos expositores de outras partes do Brasil. Vai vir desde Minas, Espírito Santo, para também trazer os seus produtos para lá, para justamente agregar. Já que é uma feira brasileira, a Expo Inter se tornou. E o governador do estado, Eduardo Leite, destacou ainda a participação das mulheres do campo. A agricultura familiar nos dá muito orgulho, ela emprega milhares de gaúchos e gaúchas no campo. E além de ser oportunidade para colocar em destaque a agricultura familiar, queremos as mulheres que produzem no campo, bastante em destaque nessa edição. Então, também a participação feminina no campo das pequenas produtoras e também das grandes produtoras sendo destacadas nessa edição. O diretor técnico da Emater, também presente no evento, disse que levar a digitalização para o campo será o principal desafio desta edição. A Emater, junto com o governo do estado, do nosso governador Eduardo Leite e do nosso secretário Covate Filho, que são duas pessoas que têm a juventude, então a Emater está para e passo com essas percepções em função de nós termos a questão digital. Então, nós teremos avanços nesse quesito dentro da Expo Inter, levando as ações da digitalização, da tecnologia, da oportunidade para o campo. Então, um dos eixos da ação é esse, quase que uma homenagem aos nossos dois jovens condutores do governo do estado, pelo Eduardo Leite e da secretaria, pelo Covate Filho. Então, a Emater vai estar dando ênfase nessas ações. Na Seaza desta semana, o pé de alface ficou cotado em R$ 0,67, aumento de 34%. O brócolis à unidade ficou cotado em R$ 2,08, um aumento de 24,55%. A couve ao molho registrou preço de R$ 0,83, queda de 17%. O quilo do chuchu ficou cotado em R$ 1,67, também em queda de 13,92%. Papel e caneta na mão que está chegando a hora da receita da semana. No próximo bloco vamos até a Agroindústria Figueirinhas, em Capão do Leão, aprender a fazer uma rosca de coco. Não saia daí, a gente já volta.